Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, olha viradouro chegando, vai gisa! Carnaval te amo, na vida és tudo pra mim Assinado um Pierrot, apaixonado e além do infinito Amor, siga nove, Rio de Janeiro, 5 de março de 1919 Assinado um Pierrot, apaixonado e além do infinito Amor, siga nove, Rio de Janeiro, 5 de março de 1919 Amor, escrevi esta carta sincera Virei noites à sua espera Por te querer, quase enlouqueci Fiquei o rosto de saudade, andei por aí Segui seu olhar numa luz tão linda Conduzi o meu corpo ainda O coração é passageiro, talvez Alegro ironizando a lucidez Sentirismo Estado de graça Eu fico assim quando você passa A avenida ganha cor Tenho o seu desejo Sozinho te ouço Se ao longe te vejo Te procurei Nos compassos e pude Aos pés da cruz Agradeceram a saúde Choram cordas Da nostalgia Pra eternidade O samba nascia Choram cordas Da nostalgia Pra eternidade O samba nascia Não perdi a fé Preciso te beber Fui ao terreiro Planeou a luaê Se apaixonou o mal Que nos separou Já posso sonhar Nas pensões do tambor Amanheceu Num instante já Os raios de sol Foram testemunhar O desembarque Do afeto vindou Acordes virão Da viradouro Tirei a máscara No clima envolvente Encostei os lábios Suavemente E te beijei Na alegria Sem fim Carnaval Te amo Na vida És tudo pra mim Assinado Pielô Apaixonado E além do infinito Amor se renove Rio de Janeiro 5 de março de mil Novecentos e dezenove Assinado Pielô Apaixonado E além do infinito Amor se renove Rio de Janeiro 5 de março de mil Novecentos e dezenove Amor Escrevi esta carta sincera Virei Noites a sua espera Por te querer Quase enlouqueci Pintei o rosto de saudade Andei por aí Segui Seu olhar numa luz tão linda Conduzi meu corpo ainda O coração é passageiro do talvez Alemório Alisando a lucidez Sentir o estado de graça Eu fico assim quando você passa A avenida ganha cor Perfumo o desejo Só se eu te ouro Se ao longe te vejo Te procurei Nos compatros e fude Aos três da cruz, agradecer a saúde Choram cordas da nostalgia pra eternidade O Samara e Sia Choram cordas da nostalgia pra eternidade O Samara e Sia Não perdi a fé, preciso te rever Fui ao terreiro, clameou a lua e Se abaixou o mal, viu e se falhou Já posso sonhar, nas bênçãos do tambor Amanheceu, num instante já Com os raios de sol Foram testemunhar O desembarque, o afeto vindo Acordes virão, tá viradou Te dei a máscara no clima envolvente Encostei os lábios suavemente E te beijei na alegria sem fim Carnaval, te amo Na vida é tudo pra mim Assinar um piego Apaixonado e além do infinito O amor se renove Rio de Janeiro 5 de março de 1919 Assinar um piego Apaixonado e além do infinito O amor se renove Rio de Janeiro 5 de março de 1919 919 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 Legenda Adriana Zanotto